Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Galera, bora reagir aqui a final do MLBB Pro Series aqui, velho. Mano, foi um jogão, tá galera? Eu já assisti esse jogo, assisti ao vivo, mano. Cara, que jogo brabo, mano. Tá, nós temos aí uma reviravolta, né cara? A primeira coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aqui, aqui. Acho, aqui ó. A primeira coisa que eu fiquei de cara, eu não... Foi antes? Tá, que eu não sabia. Eu abri a live de anteontem e vi a RRQ em Famous, certo? Beleza, a RRQ ganhou e a Bigatron ganhou da DreamX. Né, na DreamX Ice. E aí, beleza, veio aqui embaixo e eu falei, cara, vai dar DreamX Ice. Né? Aqui vai dar DreamX Ice. E aí, Bigatron e DreamX Ice. Fih, eu não vi isso aqui, mano. A Bigatron ganhou de 2x1 da RRQ. Eles ganharam uma série. A Bigatron ganhou uma série da RRQ, mano. Tá? E aí, a RRQ fez 2x0 na DreamX Ice. E a gente vai... DreamX Ice, a gente vai reagir isso aqui. Mano, eu fiquei bem animado, tá? A primeira partida... Ó. Os piques foram esses aqui. Tá? Os piques e bans foram esses aqui. Moscov banido. Mano, deixaram o Roger do Gusta. Galera, o Gusta tá voando de Roger. Voando. Tá jogando muito mesmo, mano. Muito mesmo. Aí deixaram o Roger do Gusta simplesmente, velho. E, mano... Olha a comp da Bigatron, mano. Os caras de Roger e Luoi, que são dois dos heróis mais quebrados do meta atual. São dois dos heróis mais quebrados do meta atual. E os caras vêm de quê? De Kerry e Gord. Filho. Kerry e Gord. E o Akashi com a Benedetta, mano. Muito brabo, tá? O Akashi jogando um absurdo. A gente não vai reagir a essa partida. Tá, galera? Vamos reagir a última. Tá bom? A Bigatron ganhou, mano. A Bigatron ganhou. Fez um belo jogo, mano. Foi um jogo equilibrado. Não foi stomp. Beleza? Não dá pra falar que foi stomp. Foi um jogo equilibrado. Tá? Mas, mano... Claro aí a vantagem da... Claro aí o desempenho da Bigatron. Tá? O desempenho da Bigatron muito bom mesmo. Eu não sei se é a build antes ou depois. Deixa eu ver aqui. Ó, mano. O Upa! Ué! Cadê as builds, mano? As builds é o primeiro? É a primeira coisa, eu acho, né? Deixa eu ver. Eles não mostraram as builds, velho? Luna saiu da Bigatron. Saiu, velho. Tá o vaguinho agora. O vaguinho tá insano também, mano. Bem, eu não sei porquê não mostraram, né, as builds aqui. Não deu pra ver o KDA, não. Dá pra ver aqui, ó. Pronto. Pronto. Achei. Tá? Monguei aqui. Olha os KDAs, mano. Olha o Upa, mano. O Upa, galera, jogou um absurdo. O Upa jogou um absurdo, mano. Tá? Nesse... Nesse match, mano. Ele jogou muito mesmo. Foi uma MD3, infelizmente. Afinal, o MD3 é meme, né? Meio meme. Mas é real mesmo. Vamos falar melhor desse torneio que é meme puro, mano, tá? Esse torneio é puro meme do meme. Mano... Galera que jogou contra a Argentina. Uma hora servidor argentina, outra hora servidor brasileiro. Patético, né, mano? Véi! Tu vai fazer a porra de um torneio latã? Tem que fazer presencial, mano. É muito amadorismo. É muito meme. Não faz a porra do torneio latã, se não for pra colocar todo mundo num servidor só, velho. Muito patético. Muito patético. Esse torneio foi extremamente patético. Como deu final de brasileira, aí eles conseguiram jogar aqui no servidor brasileiro ambas as partidas. Tá? Mas é extremamente patético esse torneio. Tá? Ah, muito. Um tinha que... Não faz, mano. Não faz essa porcaria. Só pra fazer uma porcaria, não faz, mano. Tá? Mas, mano, o Upa amassou, mano. Ele amassou as duas partidas. E aí, olha os cadeados. O cadeado ficou assim. O Akashi, galera, ele morreu muito. Mas, enfim, ele deitou na rotação, tá? O Akashi jogou muito bem mesmo. Assista a partida lá que vocês vão ver. O Buzizio, o Syndra, o Upa, muito bom, mano. Tá? O Vaguinho jogou muito bem também. Enfim. E aí, vamos para a partida, né? Onde a Bigatron se consagrou campeã. O Buzizio veio de Akai. Mano, esse pick do Akashi, mano. Foi uma insanidade. Ele deu de last pick, tá? O Tamus. Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, o Tamus foi o last pick. Essa foi a ordem de picks, ó. Ó, essa foi a ordem de pick. Né? Moscov, Valentina, Akai. Aí, terminaram aqui com Arlotte. E... Tamus, mano. Nossa, velho. O que esse Tamus jogou, mano. O que o Vaguinho jogou foi bizarrista. Os caras vieram de Angela e Baxa, né, cara? Mano, mano. Deu insta pick em Angela e Baxa. Mano, dá até vontade de torcer para outro time, mano. De verdade. Não se confundam, tá? Esse time aqui é o da RRQ. E esse time aqui é o da Bigatron. Tá invertido. Inclusive, vamos falar de... Né? Dessa inversão. Tá. É extremamente mal feito, mano. É extremamente mal feito. Olha esse aqui. Syndra com o símbolo da Gold, sendo que ele é o Midlaner. O Upa com o símbolo da Rotação, sendo que ele é o Gold. O Vaguinho com o símbolo do Mid, sendo que ele é o Rotação. O Seguin tá certo. O Gusta com o selo da Jungle, sendo que ele é o Gold. O Blink com o selo da Gold, sendo que ele é o Rotação. O King com o selo da Rotação, sendo que ele é o Jungle. Completamente mal organizado. Tá? Tem que falar. Tá uma merda. Mutumba. Tá uma merda. Beleza? Puta. Tá muito ruim. Tá? Esse torneio tá muito ruim, mano. Beleza? Vamos pra partida aqui. Colocar aqui um somzinho pra nós. Pelo menos eles vão mostrar um emblema. Isso aqui é legal. Né? Acho sempre bom mostrar aí o emblema que a galera usa. Fih, o Moscov de comum básico e defesa nos dois talentos, né? O Moscov jogando aí full na defensiva. Eu vou ver acelerado aqui, tá, galera? Porque o vídeo já tá muito longo. Não, eu vou ver acelerado não. Essa partida merece, né? Ó, o Blink já teve que gastar o Flash. O Vaguinho saiu bem com a Wave de Minions. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Não, eu vou ver acelerado. Exatamente. Tá por ali por enquanto o Superupa já tendo visão do Gustavagusta. O Gustavagusta brincando ali do lado. Cadê o Luiz? Mano, não sei o que aconteceu com o Luiz. Só que ele tá banco agora, tá? E não é desculpa que o Luiz tá ocupado. Porque ele tá na Game House da RRQ. Eu não sei de verdade o motivo do Blink tá jogando no lugar do Luiz, velho. Tá bom? E já tem muito tempo que o Blink tá no lugar do Luiz. Não só nesse torneio. Busizio pegou a primeira Turtle. Aí veio a Angela, né? E o Baxia. Esse pick de Akai. Ó, agora o King, mano. Ele vai invadir, né? Pra cobrar a Turtle. Que foi free. Então, o Busizio tá 6 mais. Só que o King também tá. Tá ligado? Beleza, porque o Tekashi chegou. Mas, mano, foi um invadir completamente imprudente. Por causa de quem? Do Upa, mano. Maluco. O Upa chegou com a Ultimate dele, mano. E ele vai desbalancear totalmente a fight. Não se luta em desvantagem numérica, galera. A não ser que você esteja extremamente fidado. Isso aí é a regra básica de MOBA. Não se luta em desvantagem numérica, velho. Eles conseguiram matar o Busizio. Tá bom? Porém, mano. Ah, o recurso que o Upa vai conseguir aqui nessa fight. Olha isso. Já mataram dois. Mataram três, mano. Mesmo que o Vaguinho tenha morrido também. Eles protegeram. Protegeram o Blue do Busizio. O Upa pegou três assistências. O único problema é esse Cloud aqui. Que pegou toda a barricada da torre. Isso aqui é foda. Tá ligado? Ele pegou toda a barricada. Só que essa troca não foi boa pra ERRQ, velho. Foi um invadir muito imprudente. Gente, não sangraram tanto porque o Gusta pegou o Gold da torre. Olha a diferença de farm diminuindo com o Gusta pegando o Gold, ó. Ficou tudo empatado porque o Gusta pegou o Gold da torre. Só por isso, velho. Só que as assistências dá mais XP. Dá mais XP pro... Pro Upa além do Gold, né? A gente ali acabou pegando três assistências de três participações de jogo, pra você ver. Exato. Seria melhor passar essas três eliminações, mas ainda sem ser uma assistência. Pra ele tá ótimo. O problema é que o Gusta foi esperto, já que ele não podia fazer nada. Ele só puxou o jogo mais rápido que ele podia. E continuou a quebrar esse escudo de energia. Então com esse escudo de energia, ele pode continuar. O Upa pegou. O Upa conseguiu pegar o dourado, cara. Esse douradinho dá 150 de Gold, tá? Dá pra subestimar não, mano. Dá pra subestimar não. Saudades do Buzido jogando de assassino? Cara, infelizmente o cenário brasileiro não é assim que eu vejo, tá? O cenário brasileiro, ele só... Os caras bons, né? Bigatron, RRK, alguns times ali, né? DreamX Ice. Cenário latino. Esse cenário, mano. Os caras conseguem jogar o básico, literalmente, literalmente, o básico do livro, né? A gente até fala jogada de livro no xadrez, né? É o básico. Assim, o que tá nos manuais, o que tá nos escritos, tá ligado? A RRK e a Bigatron jogam o básico do competitivo, o básico. Se eles fizerem além do básico, eles não conseguem, mano. Tá bom? Então, infelizmente, os caras não tentam ir além disso. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Não quer dizer que seja assim. Cara, por que que você vê, né? O... Por que que você vê o Kyrie metendo o Ling no competitivo lá fora? Juliano. O Kyrie arrisca full, mano. E a Oni, que é o segundo melhor time hoje. O primeiro é a Bren. Isso é a minha visão, tá bom, galera? Não é uma regra, tá? A Bren ganhou da Oni, que várias vezes a Oni só fica vice. Eu acho que a Oni que é a segunda melhor equipe do mundo. E a Bren é a melhor, tá? O Kyrie vai de Julian. Ele vai de Ling, mano. Não estou acompanhando ele atualmente. Não sei se ele tá picando... O Hayabusa, que tá muito forte também. Mas o cara, o cara, ele arrisca e amassa. Mano, o King e o Buzizio não pegam assassinos nem a pau. Porque se eles arriscam nesse nível, eles não fazem nada, mano. Mas tem que treinar, tem que colocar em prática, velho. Senão, não tem o que fazer, velho. Tá? Senão não tem o que fazer. Não vai dar certo mesmo se você não colocar em prática. E a galera não arrisca, mano. Não faz nada. Então, assim... A R.I.K. e a Bigaton vai ficar no básico. Pro mundo, assim, infinito, mano. Porque a mentalidade deles é essa. De jogar o básico que tem e não inovar em nada, mano. Parece que eles não inovam em nada. Essa é a minha visão por fora, tá? Não sei como é que é lá nos times. Não sei como é que é a conversa deles. A mentalidade deles. Né? Eu acredito, mano. Que se você faz a mesma coisa toda vez. E continua tendo o mesmo resultado. Tá na hora de mudar, mano. Essa é a minha visão, né? Eu acredito que dava pra ter um destaque maior ali. Jogando com outras coisas. Né? Além de Baxia. Né? De... De... O cara faz funny, mano. É a massa de funny, mano. O King sabe jogar de funny, mano. O King sabe jogar de funny, mano. Ele não arrisca, tá ligado? Ele não arrisca nem a pau, mano. Tá ligado? Os caras não pegam, mano. Não pegam outros bonecos, mano. É as mesmas coisas. Tá ligado? E eu realmente tô feliz que a Bigatron, tá ligado? Tenha alcançado a RRQ. Jogando o básico do competitivo. Essa é a visão deles pro mundo, assim. A minha visão que eu tenho deles, assim. Em relação ao mundo, né? O resto do Indonésia ali. Eu queria muito, né? Que isso mudasse. Eu acho até mais brabo a Aurora metendo o Issun Shin. Dele lá. A galera até banindo. Mano, a galera tava banindo o Issun Shin do Aurora, mano. Tá ligado? Banindo o Issun Shin do Aurora. Issun Shin full of meta, mano. Tá ligado? A Aurora era da Império. Não sei qual time ele tá jogando agora. Enfim, é isso. Eu acho que a galera é muito... Muito livro mesmo. Muito joga. Tá ligado? Bozizo pegou a Turtle. Agora o Akashi, filho. Ilho. Olha o Akashi chegando na fight, mano. Como ele vem gigante. E não tem como, né, mano? Fih, o Upa snipou. Mano, é que não mostrou na tela, né? Mas, véi. Olha isso aqui, mano. Snipeou o Cloud e matou ele. Filho, o Upa amassante. Amassante, mano. Amassante. Não tem jeito, tá? Opa, gigantesco. Jogando muito, filho. Muito, muito, muito. 1 barra 0 barra 4. 4 assistências. E eu tenho um abate fora, né? Essa energia inteira que já... Tipo, em saco, não tem o quadro. Já consegue mais uma torre. Aí, com a sua equipe, forma demais. Já tá vendo aí mais e mais vantagem. Agora ele inverte, né? O Moscov sobe. O Akashi vai descer. Contamos. Não, mano. Isso aqui foi erro da Bigatron, cara. Isso aqui foi erro da Bigatron, na minha opinião, né? Eles tartaram a fight aqui, ó. O... O Vaguinho viu o Tekashi. Mano, os caras foram full no Tekashi, mano. Caralho, véi. Não é tão simples matar o Tekashi assim, não, mano. Ainda bem que o time dele tava por perto aqui, ó. Tá ligado? Mas olha o posicionamento da Reiki, mano. Eles estavam prontíssimos pra brigar aqui, ó. Tá os quatro aqui, ó. Em cima do Akashi e do Vaguinho, velho. O Vaguinho não conseguiu nem ultar. Aí o Vaguinho cai cedão. O Vaguinho cai cedão. Cedão. Já ficou em desvantagem numérica a Bigatron. Aí morreu dois, ó. Morreu o Locken. O Vaguinho e o Akashi. Que startou a fight full... Full mal, assim, na minha opinião, né? Até então, o jogo tá equilibrado, cara, ó. O jogo tá equilibrado. O farm tá equilibrado. As kills tão equilibradas. As torres tão equilibradas. Tá de boa. Tá ligado? Mas aqui, ó. Poderia ter sido uma queda da Bigatron. Ó. Ainda bem que ninguém sangrou mais, né? Ainda bem que ninguém sangrou mais. Ah, o King invade? Ó o... Mano, olha o dano do Syndra, mano. Mano, o Baxin não era pra tomar esse dano todo, não? Olha isso, velho. Olha o dano do Syndra, mano. Fih, o Baxin tá atancando nada, mano. E aí ele teve que sair, né? Óbvio, deixou o Blue pro Buzizio. Syndra jogando muito também. 3-0-1, mano. A Valentina muito forte, velho. Não entendi esse flash do Blink. De verdade, cara. Não entendi esse flash do Blink. Blink, outro. Caiu rapidão. Olha o Upa agora, mano. Fih, ninguém pega o Upa. Ninguém pega o Upa. Ó, ele vai pegar. Ó, o Upa pegou a Turtle no ricochete, mano. Matou o Tekashi. Mano, é outra coisa, né, mano? Mano, não tinha ninguém pra focar o Upa, mano. Olha essa composição, velho. Ó, o Blink caiu cedão. O Blink caiu cedão. Aí fica aqui, segue. De Angela. Angela, mano. Angela, velho. Não é nem um mago que consegue dar dano. Tá? Aí você vê. Tekashi. Mano, Tekashi, mano. Teresla vai mamar pro Moskov. Não vai fazer nada. O Moskov fica dançando na frente dele, empurrando ele. Tipo assim, não faz nada. Tá ligado? Aí tem a... O quê? Aí diz que até dá pra dar pick-off. Mas é só isso. Na fight não tem como. Tem o Gusta, né? O Gusta dá. E olha onde o Gusta tava, mano. O Gusta tava no blue, mano. Ele não foi pra fight, mano. Ele não foi pra fight, velho. Como assim, mano? E aí tá lá o Upa gigantesco, filho. Gigantesco. Olha o Upa gigantesco. Ele errou a lança ainda. Mas vai morrer. Aqui, ó. Morreu. Aí agora, ó. Beleza. O Gusta chegou. Só que, mano... Aqui eu não vou nem falar que foi erro do Gusta, não. Foi puro azar. Tá tudo bem. Foi azar. Acontece. O Tecaxa saiu vivo ainda. O Tecaxa ainda deu sorte. Saiu vivo. Mas olha aqui, ó. 304. Ó. Gigante. Gigante. Tá? Gigantesco. Gigantesco. O problema... A vantagem é pouca. É 22k pra 20k. O problema é que essa vantagem tá aqui, ó. Esse é o problema, ó. A vantagem tá no Moscov, velho. Ó. Estartar em cima do Upa. Fih. O Syndra jogou demais agora. Demais. Ele tava com a ultimate da Ângela. Ele lutou no Upa. O Upa deu um dash. Perfeito. Mano, sério. Essa jogada aqui, revendo ela, olha a sincronia do time da Big Tron pra proteger o Upa, mano. A Valentina, olha onde a Valentina tava. A Valentina tava aqui. Ela pegou a ultimate da Ângela. Utou no Upa pra dar escudo pra ele. Que é só isso que a ult da Valentina com a Ângela faz, tá? Ó. Utou nele pra dar escudo. O... Beleza. O Upa, ele vai dar o dash pra cá. Mas não é como se esse time não desse pra pegar. Só que o Vaguinho, ele usa na hora a ultimate dele. Estuna todo mundo, mano. Né? Ele dá um... Ele dá um knock-up em todo mundo aqui. E olha que o Upa saindo, mano. E olha que o Upa saindo. Mano, olha a sinergia desse time, mano. Pra proteger o Upa, mano. Que loucura. Que jogada foda, mano. Reação muito rápida da galera. Reação muito rápida. Mano, bate-se de roda com a Ângela indo pra cima do Moscov e o Terizla ali. O Tekashi e o Terizla ali indo pra cima dele. Tá ligado? Porra. Aqui foi o momento do fair play, ó. O Akashi tinha caído, ó. O Akashi tinha caído. Aí eles pausaram. Foi legal isso. Foi legal, foi legal. O Akashi não ia se matar assim, né? Aí tá isso, ó. Deixaram o Akashi voltar à base. E é assim, falando da jogada, né? Os caras pensaram muito rápido, mano. O Vaguinho na hora de lutar. O Syndra, né? Pegando a ult da Ângela, lutando lá no Upa rapidão. Mano, muito bom, velho. A Bigetron, mano. Jogando muito, mano. De verdade, a primeira partida, a Bigetron jogou muito também, mano. Mano, não parece que isso aqui era, tipo assim, era um torneio ganho pra R&Q. Tá ligado? Porque é assim que é os torneios. Hoje, você vê um torneio, ah, R&Q vai ganhar. R&Q vai ganhar. Não, mano. A Bigetron jogou muito bem, mano. A Bigetron jogou muito bem. Assistindo as partidas, dá pra ver que eles se empenharam bastante, velho. Perderam todas as T1, ó. O Lorde tá nascendo. Tem espaço pra invadir Buff agora. Tem espaço pra dominar o Lorde. Por natureza, e depois trabalhar bem no Diogo da Saúde pra poder jogar com o seu time. E até agora, os luta-luta foram apenas o brincão, né? A gente não viu mais aquela luta em cima do clima, que era tão impactante, né? E agora sim, tá feito. Tem pouco corrido, eu não sei. Lembrando que tem a gente que acabou mudando, né? Tem corrido a humanidade em dois tipos de defesa, com filtros de mágica, né? As assistências que eu quis ver. Mas, ainda assim, mantendo o papel da assistência, que é, cada vez com a eliminação assistência, que é, no meio tempo da sua vida. Agora vai ficar o Buzizo, a caixa, resetando aqui, o Lorde. Aí o Buzizo começou, de fato, a fazer, né? O Lorde, mas já resetou. Não dá pra ficar mais batendo no Lorde, tá, galera? Mano, o Lorde tá dando muito dano. Mano, agora. O UPA tem a vantagem de ir com a UTI dele, mas ele tem que acertar. Se ele erra a UTI também, é triste. Ele vai ficar aqui por baixo mesmo, tentando levar. Belo Protect do Buzizo. E tá aí, ó. O UPA jogou bem agora. Ele não teleportou, obviamente, né? É uma jogada bem, mas é uma jogada, tipo assim, obrigatória. Tu nunca teleportaria aqui, né? Olha como a RRQ já tá preparando pra bater no... No UPA, se ele teleportasse. Aí agora sim, né? O UPA tá aqui. Eu só achei desleixo. Essa wave tá desse jeito aqui no bot, tá? É literalmente uma torre de graça pra RRQ, tá ligado? E isso aqui vai dar um 100 de gold pra cada, mais ou menos. E aí agora eles tão fazendo real, o Lorde, ó. Cara, eu não sei por que que a Bigatron tomou essa decisão, mas eu acredito que é porque o Tekashi, ele se posicionou nessa moita aqui pra ultar no 5. E, mano, essa jogada ia dar muito certo pra RRQ, tá? Hoje em dia, pra fazer o Lorde com todo mundo vivo, olha como que o time que bate no Lorde sangra. Olha como que o time que bate no Lorde sangra. Porque o Lorde hoje dá muito dano. Olha a RRQ como tá todo mundo saudável, velho. Tá todo mundo saudável, todo mundo full life. Então, é uma briga complicada aqui. Aqui é foda. E o Tekashi se posicionou. Mano, ele vai ultar aqui no 5, no 5 aqui, tranquilo de flash. Ele já vai usar ult flash, vai ultar aqui no 5. Os caras vão entrar com dano e já era. Aí, mano, o Vaguinho fez o quê? Usou a invisibilidade e foram pra cima do Tekashi, filho. Abandonaram o Lorde, mano. O Tekashi teve que ultar, mas olha aqui, o Upa ficou na back. Ó, ninguém pega o Upa, ó. O Upa até quase morreu, né? Tudo bem. Mas, ó, mataram o Vaguinho aqui e mataram o Tekashi aqui. E aí, continuaram a fight. Tá bom. Olha aqui. Olha quem morreu. Morreu, morreu a galera aqui, ó. Ó, morreu a galera aqui. Vai morrer o buziz, vai morrer a caixa, ó. Tá todo mundo sem vida. Mas o problema é, o Gusta caiu e quem que ficou vivo, mano? Quem que ficou vivo? O Upa acertou o ultimate, teleporta, matou todo mundo, mano. 7 barra 0 barra 5. Acabou, mano. Acabou, mano. Olha isso. Deixou o Upa vivo. Ele fez a limpa. Triple kill, mano. Tá ligado? Triple kill em cima da RRQ, mano. E tá aí, ó. Como as waves estão mal, né? As waves estão muito mal avançadas, tá? Eu acredito que contra um time muito forte do competitivo indonésio-filipino, isso aqui ia ser bem punido. As waves estão mal arrumadas, né? Mal posicionadas. Só que aí ainda tem a jogada básica, né? Que é Lorde. O Upa sozinho faz Lorde e ele vai Lorde, né? Pelo menos o Syndra levou o mid aqui. Foi bom. Mas, mano. Deixou o Upa vivo. Já era, mano. O Gusta caiu. O Gusta caiu. Olha aí, ó. O Gusta caiu aqui. Acabou, mano. O Akai matou o Gusta, mano. E já era, né? O Buzizo matou o Gusta e foi só... Foi o Maniac, não foi um triple. Foi o Maniac, mano. Foi o Maniac. Eu vi errado. Essa call de estartar no Tekashi ali quando ele se disposicionou braba demais, mano. É o que eu tô falando. A Bigatron, mano. Mano, as decisões da Bigatron foram muito boas, mano. É, as decisões da Bigatron... Eu não sei se a RQ acomodou demais e eles tão jogando pior por causa disso. Ou se a Bigatron evoluiu, né? Eu fico... Eu sou tendencioso a imaginar que a Bigatron evoluiu, né? Acho que é melhor. Acho que é mais legal pensar dessa maneira. Mas, mano. As decisões que a Bigatron tomaram foram muito boas, mano. Muito boas, velho. Tá ligado? A play do Vaguinha ali, né? Com... A play do Vaguinha ali com o Invisibilidade foi brabo, mano. Aí a build, né? Ninguém tá fazendo nada novo, tá, galera? Ninguém fez nada novo. Tá, mesma coisa. A Angela fez tempo corrido. Foi o máximo de... Mas o item já era assim antes, né? Já era AP antes, então tanto faz. Não é novo na Angela. No mais, a Valentina fez aqui a varinha brilhante porque é corta-cura, né? Aqui o corta-cura tá com o Tekashi e com o Blink, né? Tekashi não fez Machado de Guerra, não fez Asas da Rainha, né? Buildou bem em defesa bruta mesmo. Aí agora tem aquele controle de wave básico, né, galera? Que eu vou até dar uma aula sobre isso lá na Bangas Academy. Qualquer dia desse eu faço esse vídeo. Deixa minha garganta melhorar. Eu tô muito mal, né? Eu tô meio roco, inclusive. É, aí limpar o bot, vão limpar o top e deixar o Lord em slow push, tá? Aí as waves vão certinho, né? Ó, chegou no mid, no bot. Ó, Upa bateu no mid, muito bom. Vai vir bater no bot agora. E aí, ó. Deram pick-off no Tekashi. Legal que... Olha como que é bom, né? O Tekashi, mano. Cara, de verdade, eu... É muito difícil. Como telespectador, é mais fácil ver as coisas, né? Mas eu não sei se a inocência do Tekashi real se é... Mas, mano, a tomada de decisão da Bigatron é novamente muito boa. Tekashi isolado, meu amigo. Buzizio de ult. O que é que eles vão fazer? Estataram no Tekashi, foda-se. Upa tá aqui, ele mata. E legal que tá... Olha aqui, ó. Olha a silhueta da ult do Terizla. Ele... O Tekashi tá spamando a ult. Ele não tá nem mirando. Ele tá spamando a ult pra ele não morrer de ult. E o Buzizio não deixa, ó. Aí, ó. Foram três. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ele spamou a ult dele. Simplesmente, mano. Ele spamou a ult dele. E deu errado. Então, véi. Bela tomada de decisão. Um pick-off nesse... Nesse tempo de jogo é muito forte, mano. Um pick-off nesse tempo de jogo é muito forte, mano. Muito forte. E aí, estão em vantagem numérica. Lutar em vantagem numérica é muito bom. Claro, eles estão na base, né? Então, é meio difícil porque eles podem recuperar a vida aqui. Mas tiraram um starter dele. Um dos starters, né? Aí, opa. Errou a ult. Tudo bem? E aí, olha o vaguinho, filho. Olha o vaguinho startando. Um deus, mano. GG. Oh, sem meme. Do meio pro final do jogo, não foi nada equilibrado. A Bigetron amassou, fi. Tá bom? As tomadas de decisões da Bigetron ali. A partir dos nove minutos. A última jogada ruim da Bigetron foi o vaguinho e o Akash ali, né? Startando a briga ruim. Onde tava todo mundo perto da RQ. Foi a única coisa que... Foi a última jogada ruim, assim. A partir daí, a RQ... A Bigetron não errou mais, mano. Tá? A Bigetron não errou mais. Foi um puta jogo, mano. Foi um puta jogo, tá? De verdade. Detalhe, pique do Akash. O Akash, novamente, ele não matou. Matou só um, né? Deu novas assistências. Ele jogou muito, mano. Esse pique do Akash foi muito forte, mano. Pra tankar o early game, mano. Pra tankar o early game desse time aqui, ó. Tem três tanks lá e uma Angela, né? Que vai curar esses tanks. Se você pegar um herói que dá dano real, né? Um herói que tanca e dá dano real. Detalhe, não fez full tank. Ele fez aqui a foice, mano. Da corrosão. E aí, no mais, né? Sindra e Upa impecáveis. Fizeram o papel de carry perfeito pra esse time aqui, tá? E a tomada de decisão do Vagginho e do Buzizio, muito boas, mano. Muito boas as tomadas de decisões do Vagginho e do Buzizio, mano. Realmente foi uma partida que me deixou muito feliz. Eu assisti do nada, assim. Eu resolvi assistir. Eu tava à toa ali no domingo. Tava aqui com a Clara, pá. Mano, eu falei, caralho, maluco. A Bigetron tá jogando muito, mano. A Bigetron tá jogando muito, velho. Tá? E os caras realmente estavam muito bons, mano. Então, parabéns aí pra Bigetron pela vitória. Muito bom mesmo, mano. Ver aí a gente ter um time competindo com a R&Q. E assim, mano. Porra, pra mim, a Bigetron foi bem superior a esse segundo jogo. Bem superior, mano. Tá? Bem superior mesmo. E eu espero que algum dia os times do Brasil parem de jogar só o livro. Só o que tem no livro ali tem que ter algo a mais, assim, né? Eu ficaria muito feliz, mano. Enfim, é isso. E aí E aí Obrigado.